Será que você já recebeu algum aviso de direito autoral da Twitch e não se deu conta? Aqui quem fala é o Pelbizeira e eu venho trazer esse assunto muito importante e vou mostrar nesse vídeo onde você pode conferir quantos avisos de direito autoral você tem e acessar as documentações da Twitch que eles já mostram lá que vão te ajudar também a se orientar sobre esse assunto. E padrãozinho, se o vídeo te ajudar, deixa aquele likezão, se inscreve porque todas as regras e políticas importantes eu trago aqui no canal. Bom pessoal, bora lá, vamos olhar onde estão esses avisos de infração de direito autoral. Logado no seu canal da Twitch, vem até sua foto de perfil, clica nela e clique em painel de controle do criador. Aqui nesse dashboard geral, vocês vão procurar no menu da esquerda uma opção que se chama conteúdo. Expande ela aqui, que essa seção vai representar os seus vídeos, os seus conteúdos mesmo como streamer. Tudo que fica gravado, clipes e tudo mais. A seção de direito autoral que está aqui é gerenciador de direitos autorais. Pode clicar nela e você vai ver se você já recebeu alguma denúncia. Aqui, seu canal recebeu zero denúncia de violação de direitos autorais. Saiba mais, você clica aqui. Seu canal recebeu zero avisos de infração de direitos autorais. Se você acumular três avisos desse tipo, sua conta será sujeita à rescisão. Então, aqui eles falam das regras que eles cumprem com a DMCA. Eles deixam, se você clicar aqui, eles deixam as diretrizes, as notificações desses avisos de infrações. Aqui você vai ter uma documentação se você precisar consultar e começar a receber esses avisos. Você vai entender melhor o que é a DMCA. Entre outras coisas, você pode dar uma olhada. Não vou estender, mas olha, como apresentar uma contra-notificação. Então, aqui você tem os caminhos. Por exemplo, nessa seção que eu estou deixando aqui sobre escrita, os caminhos para você apresentar uma contra-notificação ou se retratar aqui embaixo se você estiver realmente errado. Por isso, é importante ter noção dessa documentação, tá bom? Ela fica aqui embaixo do quadro de avisos, que tem os números dos avisos, fechou? E aqui embaixo tem outro artigo de ajuda. Se você clicar, vou traduzir aqui para o português. E na descrição, vou estar deixando todos esses links também e já em português. Mas aqui são perguntas frequentes sobre DMCA e tudo o que eles vêm fazendo, a tweet com a DMCA para estar organizando toda essa parte de avisos de infração, fechou? Então, duas documentações, estou deixando na descrição, mais a sessão que você pode sempre consultar se você tiver alguma denúncia, ou seja, algum aviso. Aqui tem uma sessão de resgates. Eu não tenho nenhum resgate aqui na conta, não consigo mostrar para vocês como que funciona. Mas se você vir também em clipes, nessa sessão também, eles vão estar mostrando se você tem aviso ou não. Se você clicar em estúdio de vídeo, onde tem os seus vídeos também, tem essa sessão aqui do lado. Então, guys, fiquem atentos. Se você ouve muita música na live, se você acaba abrindo uma série que não é da Amazon Prime, é do Netflix ou de outras produtoras por aí, pode ser que alguém te denuncie, não sei, pode ser que você receba um aviso do nada. Essas situações são muito comuns de acontecer e vêm crescendo ao longo do tempo. Por isso, agora a Twitch está criando meio que esse sistema de strike, igual o YouTube tem, para ser mais justo com as pessoas, estar notificando e aí prosseguir para uma resolução onde todas as pessoas envolvidas fiquem bem, de acordo com as leis de direitos autorais, fechou? Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, porque daí você não perde dicas e conteúdos como esse aqui. Tamo junto, guys. Muito obrigado e até a próxima.